Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Weasley Lamentável, isso que fizeram com o Devin Novaes O cantor teve carro arranhado por maldade Também vou mostrar para vocês uma notícia envolvendo Heitor Costa Mas antes de me odiar o conteúdo, eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado Toda vez que eu postar conteúdos novos aqui A primeira notícia, rapaziada, que eu resolvi mostrar aqui para vocês É envolvendo Heitor Costa Como vocês sabem, ele está fazendo sucesso gigantesco em todo o cenário nordertino Dentro do Arrocha E algo que me chamou bastante a atenção envolvendo o cantor nessa segunda-feira É que ele acabou postando em seu perfil oficial lá no Instagram Um momento, diga-se de passagem, muito especial Tanto para ele, quanto também para um amigo dele É que Heitor Costa acabou presenteando esse amigo com uma moto nova Ou seja, esse amigo estava com ele desde o início e lhe apoiava Eu achei isso muito interessante, velho E isso é digno de muitos aplausos também A Heitor Costa por não esquecer daquelas pessoas que estavam com ele No início ali, quando ele não tinha nada Quando ele só estava ralando E com o sonho de um dia chegar ao sucesso Fala aí meus amores, já acordei, tá bom? E olha o que foi que eu vim dar o ceguinho aqui Olha Tá comigo desde o início Tava de pé, né? Tava de pé vete Agora deu a mão Chama do carro agora E aí, tá bom? Hoje tá bom Depois tá aqui Estourou Aí, ó Para quem está comigo desde o início É, ceguinho Olha o pardo Soca, tem esse aí E sim, para você, meu amigo Estourou, viu? Pois é, rapaziada Como vocês viram Foi isso aí que Heitor Costa Acabou fazendo por esse amigo Achei isso muito massa E parabéns ao cantor A outra notícia, rapaziada Que eu resolvi mostrar aqui para vocês Envolvendo o Devil Novaes Ele também acabou Ficando muito indignado Com a situação muito chata Que aconteceu com o mesmo O que acontece? Ele estacionou o carro E aí teve alguém Maldoso Sei lá Com inveja Não sei, você deve ter sido inveja Foi lá e arranhou o carro De Devil Novaes Cara, quando arranha meu celular Eu já fico chateado Imagine se alguém lá E arranhar o carro O cara fica bravo mesmo E aí Devil Novaes Acabou compartilhando Nas suas redes sociais Essa situação muito lamentável Que aconteceu com ele Eu mesmo, velho Eu fiquei Eu fico sem entender O que se passa Na mente do ser humano A ter uma atitude como essa Aí para você ver As coisas indo bem Quando a gente vê Olha Meter a chave aqui A pessoa não pode ter nada É um miserável mesmo Às vezes a pessoa não tem nada E com inveja Ele faz isso Arranhão da peste Você é um miserável Faz isso, rapaz Deus me livre Deus me perdoe Mas é um miserável Cada vez que faz uma maldade Dessa Devia pegar no corpo Pois é, rapaziada Como vocês viram Devil Novaes Compartilhando Isso que aconteceu Com ele Cara, o Arranhão Não foi lá Essas coisas Mas, cara Poderia só triscar Para que você vai fazer isso No carro de alguém Para mim é muito lamentável Esse tipo de situação Um cara desse Deveria Olha Vou ficar até quieto Senão daqui a pouco As pessoas vão estar falando Que eu estou excitando A violência Mas, enfim, rapaziada O que vocês acharam Dessa situação aí Envolvendo Devil Novaes Se você visse alguém Fazendo isso Em um carro seu Ou em um celular Ou algum bem seu O que você faria Deixa aqui embaixo Nos comentários Pois é, rapaziada Essas foram as duas Informações Para vocês Muito obrigado Por você nascer até aqui Espero vocês no próximo Um abraço E até qualquer momento E até qualquer momento